Pois é, e a Polícia Militar tem atuado bastante aqui na região noroeste do estado, principalmente em Paranavaí, para combater esses tipos de crimes de furto e roubos a caminhonetes que tem acontecido aqui. Converso agora com o comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Edivaldo, que vai falar um pouquinho sobre a atuação da Polícia Militar aqui na nossa região. Como é que está sido a atuação da PM aqui na nossa região? Sabemos que tem muitos roubos e furtos registrados, principalmente com essas caminhonetes. possivelmente seria uma quadrilha que estaria agindo aqui na nossa região? Bom dia a você, bom dia a todos os nossos ouvintes, tanto aqui da cidade de Paranavaí como toda a nossa região. Exatamente, nós temos tido esse tipo de crime. Existe uma preocupação por parte de todas as nossas autoridades, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, principalmente no caso de sempre estar fazendo o melhor policiamento ostensivo. Na verdade, sim, nós tínhamos tido sucesso nesse tipo de crime, principalmente nesses furtos e roubos de caminhonetes. Então, na maioria das vezes, nesses últimos casos principalmente, nós conseguimos praticamente 100% de recuperação desses veículos. Agora, fazendo o trabalho em conjunto com a Polícia Civil, o doutor Mânica ali, conversamos bastante, principalmente, desses crimes contra o patrimônio, principalmente envolvendo caminhonetes. E, como você diz, não é uma quadrilha só, na verdade. Existem vários tipos de grupos que fazem esse tipo de crime. Então, temos tido combatido, os números são elevados, principalmente, de prisões. Estamos atentando, principalmente, melhorando o aspecto de policiamento ostensivo, trabalhando com dados estatísticos, onde o crime está acontecendo. Muitas vezes o crime migra muito, se você realmente faz um policiamento em uma terminária área, esse pessoal migra para outra região. E trabalhando, principalmente, com a Polícia Civil, como eu falei com o doutor Mânica, para que a gente possa, sempre na sequência, conseguir prender esse tipo de marginal, que nós tínhamos sucesso nessas últimas ocorrências. Isso mostra, também, a efetividade do trabalho policial em conjunto realizado aqui na região, né? Sim, esse trabalho é muito bom, né? A gente já conhecia o doutor Mânica, trabalhamos lá na cidade de Coronel Procópio. Quando eu cheguei aqui, nós tivemos uma reunião e, realmente, um trabalho muito bom, né? Juntamente com o Conselho de Segurança, né? E, principalmente, passando aí essas situações aqui. O batalhão está focado nesse tipo de crime, que é um crime comum, principalmente nessa região de fronteira. Então, é uma preocupação enorme nossa, né? E, principalmente, nossos agentes aí de informações. Temos uma grande rede de colaboradores aí que nos ajudam para que possam, realmente, informar. Então, nós tínhamos tido sucesso. É, logicamente, né? Existem algumas dicas, né? Principalmente, você que tenha esse tipo de veículo, principalmente caminhonete, que é muito comum na nossa região. Existem muitos sítios, muitas fazendas, área rural extensa. Realmente, que tome um certo cuidado, né? A hora que você chega na sua residência, a hora que você sai, principalmente. Quando você chega na sua residência, dá uma volta na quadra para ver se tem alguém esperando. E, principalmente, o marginal, ele age exatamente nessa questão que as pessoas, no momento que chegam na casa. Realmente, as pessoas saem do serviço seis horas, sete horas, chegam na casa. E a abordagem é exatamente naquele momento. A pessoa distraída, com o celular, principalmente. Então, preste atenção. Algumas dicas são necessárias. Coloca uma tranca aí na sua caminhonete. Coloca algum dispositivo, algum alarme. E, realmente, vai facilitar. Se o marginal ver que a sua caminhonete, ela tem um dispositivo melhor de segurança, ele vai partir para outra que não tem. Então, é necessário, realmente, que as pessoas também se preocupem, né? Não joguem somente para as instituições, para as autoridades. O prejuízo é muito maior, né? Que a gente tem que correr, e, muitas vezes, correr contra o tempo. Então, algumas dicas são necessárias nesse sentido também. Certo, comandante. Muito obrigado a sua entrevista. Vale lembrar que não só a atuação da polícia, mas você, como mesmo o comandante disse, tem que tomar os cuidados devidos, para que, assim, a gente possa diminuir esses roubos e furtos que têm acontecido aqui na nossa região. Eu volto com você ao estúdio. Então, vamos lá.